O dono da festa chegou Vamos todos se alegrar Catirina que só deseja Comer da língua do boi A história Morrus vai contar Como é que foi Pai Francisco que foi matar O desejo de sua amada História que Morrus vai contar Conto lá O dono da festa chegou Eu vou lhes apresentar O dono da festa chegou Vamos todos se alegrar Catirina que só deseja Comer da língua do boi A história Morrus vai contar Como é que foi Pai Francisco que foi matar O desejo de sua amada História que Morrus vai contar Conto lá Pai Francisco que foi matar Hey! 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 Se inscreva no canal Daí, achi já, os heróis te chamando de amigo Já recusaram tantos dois, já formaram vários grupos A intenção era acabar contigo Para manchar a tua imagem, sojaram o teu nome Mas isso não aconteceu Batei a coluna matroca e nunca te curvou, não se vendeu Hoje quem carrega a tua bandeira com muito orgulho E quem te trata com amor e carinho e com todo respeito sou eu O meu maior desejo é te botar no mais alto do pódio Eu sou seu filho quando chamo e teu nome lida tanto no e eu tenho tanto ódio Eu sei que tu és muito pequenina, tua fama já lancei até no interior A boa se chama minha terra, tu é meu orgulho É minha mãe, é meu amor Eu sei que tu és muito pequenina, tua fama já lancei até no interior A boa se chama minha terra, tu é meu orgulho É minha mãe, é meu orgulho Música Daí, achi já Os heróis me chamando de amigo Já reforçaram tantos bons, já passaram em barizu A intenção era acabar contigo Para manchar a tua imagem, sojaram o teu nome Mas isso não aconteceu Troquei a coluna matroca e nunca te curvou, não se vendeu Hoje quem calenta a tua bandeira com muito orgulho E quem te trata com amor e carinho e com todo respeito sou eu O meu maior desejo é te botar no mais alto do pódio Eu sou seu filho quando chamo e teu nome lida tanto no e eu tenho tanto ódio Eu sei que tu és muito pequenina, tua fama já lancei até no interior A boa se chama minha terra, tu é meu orgulho É minha mãe, é meu amor Eu sei que tu és muito pequenina, tua fama já lancei até no interior A boa se chama minha terra, tu é meu orgulho É minha mãe, é meu orgulho Eu sei que tu és muito pequenina, tua fama já lancei até no interior Esqueça aqueles momentos felizes que você me deu Esqueça aquele juramento que fizemos só você e eu Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se perdeu Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se perdeu Esqueça que você me amou Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me beijou Esqueça que não me esqueceu Esqueça que você me amou Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me beijou Esqueça que não me esqueceu Esqueça essa felicidade que um dia fiz você viver Mas não esqueça de dizer amor Como é que eu faço para lhe esquecer Esqueça aqueles momentos felizes que você me deu Esqueça aquele juramento que fizemos só você e eu Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se perdeu Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se perdeu Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se perdeu Esqueça que você me amou Esqueça que você me amou Esqueça que você me amou Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me beijou Esqueça que não me esqueceu Esqueça esse amor que foi meu Esqueça que já me beijou Esqueça que não me esqueceu Esqueça essa felicidade que um dia fiz você viver Mas não esqueça de dizer amor Como é que eu faço para lhe esquecer Mas não esqueça de dizer amor, como é que eu faço para lhe esquecer? Não esqueça de dizer amor, como é que eu faço para lhe esquecer? Não esqueça de dizer amor, como é que eu faço para lhe esquecer? Salve quem busca a igualdade, quem tem na luta o ideal Ver as nações em liberdade, mundo de justiça social Salve expressões desta verdade, salve o quilombo do Frechal Brilha a luz de João do Cárcara, Madre Deus das estrelas que tem fé Itanati, brincantes, casumbás, brilha a estrela de Antônio José Banda Guetos e a tribo que é de Já, brilha a estrela que eu roubo no Pindaré O mundo é bonito, o mundo é bonito, roda as terras da cidade O mundo é bonito, o mundo é bonito, roda as terras da cidade O mundo é bonito, o mundo é bonito, o mundo é guiando liberdade Reggae e boi tem semelhantes passos, nas luzes buscam inspiração Nas estrelas cadentes nos espaços, orvalho da miscigenação Madrugando costumes e compassos, mistiçando jamaica e maranhão Como é bonito, o mundo é bonito, roda as terras da cidade Como é bonito, o mundo é bonito, o mundo é guiando liberdade Salve quem busca a igualdade, quem tem na luta o ideal Ver as nações em liberdade, mundo de justiça social Salve expressões desta verdade, salve o quilombo do Frechal O mundo é guiando liberdade, o mundo é guiando liberdade Brilha a luz de João do Cárcara, Madrideu das estrelas que tem fé Itanate e brincantes casumbás, brilha a estrela de Antônio José Banda que tose a tribo que é de Diá, brilha a estrela que honrou no Pindaré Tudo é bonito, tudo é bonito, tudo é guiando liberdade Tudo é guiando, tudo é guiando liberdade Reggae e boi tem semelhante espaços, nas luzes buscam inspiração Nas estrelas cadentes nos espaços, ovário da miscigenação Madrugando costumes e compasso, mistiçando Jamaique e Maranhão Tudo é bonito, tudo é guiando liberdade Tudo é bonito, tudo é bonito, tudo é guiando liberdade Tudo é bonito, tudo é guiando liberdade Tudo é bonito, tudo é bonito, tudo é guiando liberdade Tudo é guiando liberdade, tudo é guiando liberdade Eu Juro O grande amor da minha vida Quero sempre estar perto de você querida Não me deixe sozinho, vem me dar carinho Que é muito melhor Quando estou cantando sinto sua falta Não me deixa só Olho pro alto e vejo as estrelas Cada dia que passa Meu coração ama muito mais Cantando boia que eu digo Algumas palavras que me trazem emoção Volta depressa querida Vem cantar comigo Desse lindo refrão Volta depressa querida Vem cantar comigo Desse lindo refrão Te amo sim Te amo sim Chega pra perto de mim Te amo sim Te amo sim Você é a rosa do meu jardim Te amo sim Te amo sim Chega pra perto de mim Te amo sim Te amo sim Você é a rosa do meu jardim Te amo sim 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 Quero ser Tris aberto de você Querida Não me deixe sozinho Vem me dar carinho Que é muito melhor Quando estou cantando Se passiva na volta Não me deixe só Se passiva na volta E vejo as estrelas em mim Cada dia que passa meu coração Barra muito mais Cantando como é que eu vivo Algumas palavras sempre traz emoção Volta de pressa querida Vem cantar comigo e eu te li no refrão Volta de pressa querida Vem cantar comigo e eu te li no refrão Te amo sim, te amo sim Chega tá perto de mim Te amo sim, te amo sim Você é a rosa do meu jardim Te amo sim, te amo sim Chega tá perto de mim Te amo sim, te amo sim Você é a rosa do meu jardim